Confirmada nesta tarde. A falta de visibilidade tem prejudicado passageiros que esperam por ônibus do transporte coletivo de BH nos pontos. Olha só o vídeo enviado pra gente pelo telespectador Tiago Siqueira, na Avenida Amazonas, no bairro Nova Camelheira. A gente não enxerga os ônibus porque o mato tá tomando conta do passeio. Aqui eu tô na rua, se eu quiser ver o ônibus eu tenho que ficar aqui na rua. Porque eu vou pra calçada, olha a situação que o Belo Horizonte enfrenta. É o ponto 7100 da Avenida Amazonas. O mato tá tomando conta até do tampão no nome da escola. Ajuda a gente aí, prefeito. A gerência de infraestrutura urbana de coordenadoria de atendimento regional Oeste informou que vistorias são feitas frequentemente e lembrou que pra solicitar o serviço ou fazer denúncias, basta ligar para o 156. Mande também o seu vídeo para o WhatsApp do JA. O número você já sabe, mas vale reforçar. É o 988141360, código 31. Eu espero a sua participação. Um tremor de terra registrado na cidade de Leandro Ferreira, no centro...